Clique na Guia Comercial, em Comissões e depois em Configurações de Comissões. Para cadastrar uma nova comissão, clique no botão Novo. Ao cadastrar uma comissão, a mesma só entrará em vigor no dia seguinte. Nesta tela, vamos cadastrar uma comissão geral para a loja. Ou seja, todos os vendedores cadastrados para a loja receberão essa comissão. Para isso, insira uma descrição e escolha a unidade de negócio. Depois, informe o percentual da comissão e a data de início da vigência. Para finalizar, clique no botão Salvar.